Boas pessoal Aqui eu falo de OXIPBB E vocês vão ver que há dois meses eu não ando a fazer vídeos E isso é porque Porque este canal vai acabar O que acontece quando um canal acaba Não há mais vídeos Eu decidi acabar este canal por causa que Não tenho muito tempo para o youtube Tenho de estudar agora vou ter testes Por isso O canal não vai acabar mesmo Estou brincar Estou a fazer um intervalo Em um ou dois meses De meses ou de anos Ainda não sei porque Estou muito atarefado Tchau 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 Tchau